E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Vocês curtiram pra caraca aquele jogo Doors do Roblox que eu trouxe? Aliás, foi o melhor vídeo dos últimos 5, 6 meses. Se bobear, foi um dos melhores do canal depois lá do primeiro episódio do Pop Playtime, né? Então tô trazendo mais um gamezinho de terror aqui do Roblox. Roblox! Que chama Nightmare na fenda do biquíni. Pesadelo na fenda do biquíni. Misturei português com inglês e... Vambora, mano. Nightmare at the biquíni bottom ou pesadelo na fenda do biquíni. Temos 3 capítulos e pelo que eu vi aqui, o quarto já está sendo desenvolvido. Vamos jogar os 3 então, tá? Vamos começar pelo primeiro. Eu preciso encontrar todos os 5 hambúrgueres para sair. Esconda-se nos armários quando as luzes piscarem. Interessante. Interessante. Find the patties. Patties são os hambúrgueres, né? Eu posso pegar esse martelo? Não? Por que não? Ah, tá. Quando a luz começar a piscar, a gente tem que se esconder aqui no armário. Opa! Ai, caraca! Que porra é essa, velho? Oh! Peraí, 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 peraí. Ô, louco! Mal começou o jogo. Uma esponja já apareceu demoníaco na minha frente. Que isso? Ó, preciso achar 5. Vamos aqui para a esquerda primeiro. Nossa, eu consegui voltar para o começo. Mal começou o jogo, eu já consegui voltar. Eu sou muito burro mesmo. Ó, tem um hambúrguer. Nossa, que demora! Pega logo! Vai, antes que eu mais piscar. Pegou? Meu Deus, ferrou. Ferrou. Vai, 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 vai. Aê, caraca! Tá, se a gente tomar cuidado, dá para a gente fugir toda vez, tá? O que tem aqui? Não sei. Um quadro do Lula Molusco, uma mesa caída. E tem umas tábuas aqui, hein? Será que eu não consigo pegar agora aquele martelo lá? Não, eu vou precisar dele. Aqui, ó. Aê, caraca! Boa! Eu poderia usar isso, né? Não, 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 não. Nossa, corre! 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 Vai, 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 vai! Ah, eu achei que a gente não ia conseguir não, gente. Vai, arrebenta essas tábuas logo. Falta só mais quatro hambúrgueres de sirizinho. Porque isso foi abordado. Adoro a tradução automática, tá ligado? Maravilhosa. Ó, tem mais um aqui. Maravilha, falta só três. Ah, não, 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 não. Outro patty. Eu pergunto se há mais alguma coisa útil nessa sala. Quem que eu sou, né? Não falou que personagem que eu sou. Acho que eu sou um peixe da fenda do biquíni. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Eu me pergunto o que isso faz. Vamos descobrir. Será que abriu alguma coisa pra cá? Abriu isso daqui, acho, hein? Ou não? Não, aqui eu voltei pro começo de novo. Parabéns, Felipe. Abriu aqui, ó. Nossa, não, mano. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Ai, que agonia, galera. Pelo amor de Deus. Parecia aquele Bob Esponja feio de novo lá. Tô fora. Ahn, vai embora enquanto você ainda pode. Eu não posso não, cara. Preciso achar cinco hambúrgueres antes. Ai, que... Filho da mãe. Bob Esponja é desgraçado. Pelo amor de Deus. Parou. Ai, parou de piscar. O bom é que o áudio interrompe do nada, né? Ó, Lula Molusco. Cara, eu preciso de hambúrguer, gente. Cadê os hambúrgueres? Ó, se esconda ou você vai morrer. Aqui tá trancado. Ah, tem um hambúrguer ali dentro. Ah, tem outro aqui. Beleza. Ah, não, 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 não. Nossa, velho. Quase que dá ruim. Ó, vamos mandar bala nesse. E tem um escondidinho ali na cozinha, parece, né? Ó, mais da metade do caminho feito. Tem que ter algum botão pra poder abrir ali. Aqui! Aí, caraca. Vai, 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 rápido, 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 que vai começar a piscar a luz. Isso, caramba! Não! Corre, corre! Vai, 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 vai! Nossa, meu Deus, só falta um. Coisa maravilhosa. Pena que eu tô perdido. Eu acho que é pra cá. Bom, tem um armário aqui. Acho que é pra cá mesmo. Ó, consegui pegar esses cartazes, hein? Ô, 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 ô! Será que esse cartaz desbloqueia alguma coisa secreta no jogo? Aproveita, já vaza daqui. Mano, o foda aqui como é tudo muito parecido. Eu não sei de onde que eu vim. Pra onde que eu vou? Eu não sei se eu tô voltando. Ai, filho da mãe! Nossa, velho do céu, Bob Esponja! Caraca, mano! Pegamos os cinco, galera. O objetivo agora é escapar. Nossa, meu Deus do céu. Só rindo. Só rindo dessa situação mesmo. Tá, aqui tem um armário. Se eu precisar, eu volto correndo pra lá. Tem outro aqui. Outro aqui. Beleza, bom que tem bastante armário, né? Chegamos no Hide or Die. Opa! Estamos voltando pra aquela parte da cozinha. Estamos perto da saída, hein? Não vou deixar esse Bob Esponja me pegar no finalzinho, não. Tá louco? Bem agora que tá perto de acabar? Corre, corre, corre. Se eu não me engano, é pra cá. Nossa, esse escorredor longo é o pior, gente. Aí, 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 aí. Estamos do lado da porta. Ha, ha! Não vai me pegar não, sua esponja seca. É aqui, ó. Isso! Coisa linda. Conseguimos escapar. Primeiro capítulo, ó. Maravilhoso. Você pode encontrar todos os segredos? Eu peguei só um cartaz aí do Lula Molúdico. E, sinceramente, eu não vi mais nenhum, tá? Vamos pro capítulo 2, então. Ah, talvez esse lugar 24 horas por dia, é isso? Não foi uma boa ideia. Esconda-se aqui no escritório quando as luzes piscarem. Tá, eu tô no escritório do seu siriguejo, galera. O que é isso? Esconda-se nessa sala quando o slasher está caçando. Hum, quem que é o slasher? É a Bob Esponja? Essa é minha lista. Coletar dinheiro da caixa registradora, limpar a grelha, embalar os hambúrgueres extras, encontrar mais chaves e trancar e ir embora. Beleza, tá tranquilo. Ah, você tá de brincadeira que isso aqui travou na minha tela. Aqui eu vou pra onde? Aqui eu acho que eu vou pra cozinha. E aqui eu vou pra onde tem as mesas, né? Esperar a luz piscar de novo. Só pra gente poder sair com calma, tá, galera? Eu tenho que falar que os jogos do Roblox estão ficando muito interessantes e tem muita coisa de terror pra eu trazer pra vocês. Ó, caixa registradora já vai... Nossa, que demora pra pegar dinheiro? Pelo amor de Deus, não enrola não, mô. Vai, 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 vai. Isso, coisa linda. Eu amo o som do meu dinheiro. Eu sou siriqueijo, então? Tá, agora é limpar a grelha e embalar os hambúrgueres extras. Por que esse bagulho fica na tela, velho? Sai da minha tela. Não é um fero... É aqui a cozinha? Boa. Meu Deus, hambúrguer quadrado. Essa é nova, não tinha visto, não. Será que consigo limpar a grelha e embalar o hambúrguer no mesmo tempo? Cadê os hambúrgueres? Aí. Aqui nem traduziram, gente. Antes do acidente, o Bob Esponja sempre limpava isso. Ah, então o Bob Esponja sofreu um acidente pra ficar daquele jeito estranhão. Ah, tá. Agora entendi, pô. Ó, então falta encontrar a chave, trancar e ir embora. Vamos ver se tem alguma chave aqui em algum lugar, velho. Pelo amor de Deus. Não tá na mesa, não tá em nenhum lugar, pô. Caraca, cadê a chave, velho? Será que tá aqui no barco? Tá lá dentro? Não dá pra ver. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Bom, no meu escritório não ia estar a chave, né? Obviamente. Tá no armário? Também não. Aqui tá trancado. Aqui esse armário não abre também. Aqui não pode ser, então. Nossa, eu passei reto por dentro. E aqui? Ah, não. Não, não, não. Corre. Vai, 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 vai. Tá, descobrimos uma coisa interessante. Eu consigo passar por essa porta e por essa daqui também. Pego o cartaz do Lula Molusco. Dois de três. E a chave tá no banheiro? Ah, caraca. Não tá aqui também não, gente. Ela tem que estar em algum lugar. Aqui. É isso? Nossa, o tamanho da chave. Não pisca a luz, não pisca a luz, não pisca a luz. Ah, não, 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 não. Corre, que o Bob Esponja vai pegar. Corre, 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 corre. Só temos que trancar e ir embora, povo. Corre. Aí. Tamo conseguindo? Nossa, de primeira, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Você escapou do capítulo dois? Mais em breve. Obrigado por jogar. Vamos pro capítulo três, então, que é o último que tem liberado. Eu preciso pegar todos os suprimentos e esconda-se nos armários quando as luzes piscarem. Encontre o kelpo. Que diabos é kelpo? É algum suprimento, é isso? Tem um taco de beisebol aqui, velho, que da hora. Onde que eu tô, em primeiro lugar? Ali, ó, kelpo. Essa caixinha aqui, ó, parece uma ervilha. Maionese. Eu preciso de, eu preciso do armário, cadê o armário? Eu acho que tentaram dar um jumpscare com esse som e com o Bob Esponja, só que eu não olhei pra onde foi o jumpscare. Por isso que não é, não assustou. Eu tô no mercado? Aqui, ó, kelpo. Pega logo. Vai, 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 vai. Eu acho que é ervilha mesmo. Esse lugar parece ter sido abandonado por um, já faz um tempo, já. Agora temos que achar chocolate. Tem uma gosma preta aqui na frente do armário? Será que tem alguma coisa a ver com o Bob Esponja? Bizarro, né? Tá, o que que é isso? É, nossa, a luz tá muito forte do game, mano. Eu acho que é pasta de amendoim. Aqui, chocolate, boa. Achamos até rápido aqui o choc... O chocolatinho. Aê, eu amo chocolate. Agora, pra só achar maionese e a luz nem piscou, eu já tô escondido, porque, ó, não vou bobear pra esse Bob Esponja seco, não. Então, maionese, tartar, não é o que eu quero. Eu acho que a maionese tava lá na primeira. Aqui, ó. Isso aqui mesmo. Tá vendo, ó? Tá tudo guardado aqui, gente. Tá tudo guardado aqui na cabeça. Próximo é o molho apimentado. Ajuda, que isso? Tá escrito ajuda no produto, velho? Corre, 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 corre. É legal essa mecânica aqui do game, mas acho que podia ter um pouquinho mais de jumpscare. Talvez o Bob Esponja te perseguindo mais. Não sei, cara. Tá faltando um pouquinho, eu acho, na minha opinião. Tá, molho apimentado. Eu não tô achando. É aqui? Não, não é aqui, não. Aqui é ketchup, mostarda. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Vai, 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 vai. Tá, essa sala eu não explorei muito bem. Talvez o molho esteja pra cá. Aqui! Saúde quente! Olha a tradução automática. Eu me pergunto porque eles estavam escondendo isso aqui atrás. Eu não faço a mínima ideia também. Encontre uma arma. Só pode ser aquele taco de beisebol. Mas eu não vou dar chance pro azar. Já vamos ficar aqui perto do armário. Falei. Eu sabia que ia piscar a luz. Não vamos dar chance pro azar, né? Pega lá o taco de beisebol. Vamos arrebentar esse Bob Esponja. Eu acho que era nesse. Isso aqui, ó. Aí, caraca! Vai mais rápido, meu querido. Isso vai funcionar. Agora é a hora de sair desse lugar. Ai, que susto da... Nossa, que filho da mãe, cara! Nossa senhora, caralho. Tá, por essa porta não é. Pega o cartaz do Lula Molusco aí. Encontramos 3 de 3, hein? E agora eu preciso achar alguma porta pra poder ir embora daqui. Aqui? Vai! Vai! Rápido! Essa é a porta que eu entrei e agora ela está trancada. Qual que é o sentido disso? Alguém lá fora passou e trancou a porta? Uh! Bob Esponja, Bob Esponja. Confesso, hein? Esse jumpscare foi brabo demais. Dessa porta eu já tentei sair. Tem que ter alguma porta pra cá, aqui no fundo. Tem que ter algum jeito de vazar, tá ligado? Corre, corre, corre. Tá, aqui tem um armário. Aqui, ó. Saída de emergência, aqui mesmo. Vai! Aê, caraca! Você escapou. Vencemos também o capítulo 3 de primeira. Aliás, os três foram de primeira, né? Tô bom no jogo do pesadelo na fenda do biquíni. Quando saiu o capítulo 4, provavelmente eu trago aqui pra vocês porque eu achei o jogo bem interessante. E confesso que esse Bob Esponja seco que tá aparecendo na tela às vezes, me assustou, tá? Conseguiu dar o jumpscare. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esquece de comentar, deixar o like e se puder compartilha pra ajudar no crescimento do canal, tá? Valeu mesmo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou! Eu adoro esse barulhinho do Bob Esponja. Tchau, tchau.